Les dois, por favor. Um move. Um move. Um move de um move. Passa, um move de um move. Exato. E aí... E aí... É confiança. Vem lá então. Eu sou mais humilde. Ok. Estão prontos? Toda a gente aí, atenta. Jovens. Depois é repescaixo, por isso. Calma. Estão prontos? Beat de Vitor. Vitor, on the beat. Ok, ok. Agora que só passa aquela... Vai no ar, vai no ar aí. Vai no ar aí, exatamente. E aí... Mata esse gajo no pé. 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 Vais perder, sabes que eu já te passei por cima. Tu tens na cabeça a minha drag. Quem dera que tivesse a minha rima. Quem dera que tivesse no flow. Quem dera que tivesse a minha ideia. Eu sei que as tuas ideias nem sequer são tuas. É só de cabeças alheias. Cala a boca. Sabes que essa é a falha. E quem dera que tu calasse a porra da boca nessa batalha. Porque tu nunca mandas punches. Tu nunca aqui falas nada. Então cala a boca. Quando pensas uma vez mandar improvisada. Então manda. Sabes que um gajo agora não reza. E ele me deu a drag. Para ver se tinha alguma dica tua na cabeça. Caralho. Alguma cena tua. Alguma cena boa da rua. Porque tu gostas da cena dele. Eu sei. Já do tempo de outra história. Parece nem estou a participar de um ataque. Um ataque como o Tsubasa. É melhor começar a rima. Ah bem. Senão o Ricas vai te expulsar de casa. Já estás sempre lá em casa dele. Já te fumas do que ele se compra. Por isso que eu vou te matar. Não o universo. É sempre a minha sombra. Casa do Feliz. E só vou poder vir aqui e mandar a tua rima. E eu expulso-o de casa. E o Brian vai te expulsar da conchinha. Estás entende? Troca. Sabes que um gajo aqui já te manda de cana. Eu sei muito bem que todas as semanas dormes com a mesma cama. Mas sabes que agora a rima aqui é discreta. Não é de concha. Isso é de sopa. Mas na tua sopa só falta letra. Então. Sabes que agora essa aqui que é glória. Estou a comprar uma nova caneta. Para ver se escreves uma nova história. Ei. Essa dica da sopa de letra já ouvi muitas vezes. Por isso é zoom de nome. E ele pode mesmo expulsar de casa. Que essa foda já tem casa no meu nome. Vou da vida. E eu vou lá viver. Já vivo sozinho confunda. Nem consegue entender. Foda. Na meu tropa a tua massa. Assim senta-te aí de cadência. Porque visco ao ricas na rima. Tu sabes que tropa é falta de inteligência. A minha sopa é de massa. Sabes que agora a rima sai da mente. Filário que a sopa já é de massa. Para massa é nesse que está na minha frente. Então. Sabes que agora aqui há a track. Filário que eu estou de dureg. Mas o hório show é do rap. Estás no rap de dureg. Para esconder a franja. O gajo da massa. 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 Mas batalhar contra ti a canja. Caraca. É fácil. Acredito. É de uma base. É caldo verde. É caldo verde. E o ingrediente especial sou eu. O choro isso. Tu mandas boas dicas. Mas neste vídeo inova. E para de ser inocente. Ele anda-te contigo. Para fumar da tua droga. Então. Ele tem dinheiro. E precisa de te usar como um escravo. Por isso que eu sou. Deposicionista. E mato na revolução dos cravos. É verdade. Estamos aqui no track. Vamos aqui rimar umas armadilhas. Só está comigo para fumar um canho. E eu estou com ele para mandar uma tilha. Estás entendendo a minha tropa? Porque é a tropa de sua massa. Eu sei muito bem que está de consertar. Só para um dia. E ele te pude apagar a casa. Vai dar para um treino. Mas ele só está para ele. Para dar com uma tilha. Eu sou o contrário. Eu estou com o meu amigo. Eu estou com a matilha. Então. Sabes que agora. Eu já chego. Eu sou perigoso. Baça-se a mão. Porque se me tens a mão. Eu vou morder. Eu sou pitbull raivoso. Pitbull raivoso. Mas são umas dicas à toa. Podes andar comigo. E eu me ensino-te a mandar uma rima boa. Podes andar comigo. E eu ando por ricas. Porque é uma boa influencer. Mas é num rap. Não quero a vida do outro. Isso é só a consequência. Ou de drogados. Feis no beat. Fico com pavor. Tu andas com ricas. Treina-me por favor. Para ver se passo no universo. Se passo tu passo num ranking. Não consegues matar. Tudo sabe no beat. Trap e ouvirem o King. Tempo! Vamos lá. Vai Theia. Vão Theia! Ei, ei. Todo mundo atento. Toda gente atenta. Barulo, 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 barulo. Barulho a sério! Barulho a sério! Parulho a sério! Ok, barulo para rimas de... Não posso falar muito, joie. Ricas e Santos, barulho para rimas de Ares e Sobassa, barulho para rimas de Ricas e Santos, barulho para rimas de Ares e Sobassa. Toda a gente aí activa, por favor. Mãos para cima para o Ricas e o Santos, por favor. Mãos para cima, ok, ok, ok. Mãos para cima para o Ares e Sobassa, ok, Ares e Sobassa, primeiro run, tudo que vai? Volta! Oh, damn! Volta! Vai! Oh, damn! Pereta, pide, blunt, blunt, square, square! Oh, damn! Oh, 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 oh! Puxa aí, jura. Puxa rica, Ju, Puxa rica. Vai matar ou fica morto Vai matar ou fica morto Vai morrer ou vai matar Vai matar ou fica morto 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 Bem, bem, bem Não queria ser porco Acredita que eu não queria Mas vou-te mostrar como é que eu vou mandar o meu frio Então não pagas a renda de tua casa Vou-te despejar daqui e vou-te despejar de casa A hora que eu digo é que ele trouxe Não queria ser porco Mas foste porco Até o que eu queria ser, o que estás a fazer? Dizes que não queres ser, mas fazes acontecer A sério para ti Eu só tenho uma questão Mas sabes que no freestyle eu sempre te respeito Eu quando mando o meu freestyle levas para o coração Se eu te desse doze facas Será que levavas para o peito? Não, não levava para o peito, mas não te esqueças Que eu levo para o coração, já tu levas na cabeça Estás a entender Porque aqui é só no hip-hop Don't stop, sabes como é que é na rima Headshot Por isso quando rimo, tu não estás na front-plane Tu levas para o coração, sudo que eu dou punchline Então tu senta só a dicção falha, mas não falho Parece graça social, porque estou a dar trabalho Falais de navalha, então eu caso opaco Com valdos de navalha e eu não farto Eu faço um x-ato Eu faço alto e não preciso navalhada Porque a minha navalha nem está afiando Ele acha-se bonzão Ele disse que faz x-ato Tu fizeste o x da questão, tu não foste exato Então sabes que agora a rima sai da meta No x da questão não foi exato Estás a perder exatamente É mas sabes como é que é o teu fim Estás a tentar tornar o rap com números Não me dás conta de mim Estás a entender que aqui um gajo te mata da lista Que eu sou um assassino frio e calculista Usa calculadora porque ele se aplica Tanta coisa que eu tenho a rima já se multiplica Tu intento e tendo a te falar-te de x-ato Vou-te matar porque no beat vira inato Inato, inato, inata Falam que mata exatamente Mas a minha mente é que é exata Soita nesta dica, bro, sabes que eu te mato Mata com a tua mente a tua mente é mesmo que pago Exata, inata, inata, desnatada Tu falas muita rima na comida é só nata Então sabes que tu aqui é só nada Então nada patinho vai lá é para tua casa Oh mas um gajo já te mata Aqui vou-te para o aperto A tua rima é só nata Não, na nossa rima é sonido Estás a entender que aqui um gajo é esperto Tropa aqui na batida só tu e para o maestro Falar de gramática contigo é sem pudor E o Santos para ti fez uma cantiga de amor Eu sei que sabes que eu faço a rima intercalada Tu não percebes não sabes fazê-la interpolada Interpolada eu até queria pausado de oro O gajo fala desse tempero mas eu gosto mais do meu penor O meu penor bom que eu faço na minha gansa É um penor de frango alto mesmo de galinha Realmente tem razão eu gosto é do que nor Esse olhinho está vermelho acho que é muito color Então sabes que agora é em negrito O rap aqui não é sem cor o rap é sempre colorido Mas ele foi o da Hinata por isso é que tu és meu feio O teu olho todo branco é cataraço ou biakura Tropa não sei E o dele é xaringã sabes como é que ele fuma a ganza tipo o... Barolo Valolo Ok, ok, beijos... abraços Barolo para rimas de... Ares y Subasa Barolo para rimas de Santos e Ricas Terceiro! 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 Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco entradas, está bem? Veja a água, eu sou seu amor. Anda! Anda! Eu f***-se não ganhar! Estão prontos, estão prontos? É isso, é isso, é isso. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Do que vai e volta, o que voltou, não voltará. Vai matar, do que foi e não voltará. Vai morrer ou vai matar. Mas estás a filmar à toa. Tropa, até agora me mandaste uma rima boa. Tipo vai e volta, vai morrer ou vai matar. O que não vai voltar é tua alma para Lisboa. Não vai voltar à alma, sabes que é o conforto. A tua alma já foi, mas pena que ficou o corpo. Então, sabes que eu já cheguei negrito. Pena que ficou o corpo e ele aqui não vai passar batido. Só ficou o corpo e mesmo assim ele não se arrasta. Só ficou o corpo, tropa para te matar já basta. Estás a entender, tropa? Eu rimo com calma. Só para peso a sério é que eu rimo com a minha alma. O corpo já basta, mas aqui já trago o free. Não preciso do corpo, a minha rima sempre está aqui. Então, sabes que essa aqui que é da meta, A minha rima sempre está aqui, sempre para bater aqui de frente. A tua rima está aqui, mas a tua rima não é prática. A tua rima está aqui, mas vais perder-te na tática. Estás a entender aqui, tu perdes no instrumental. Estou a rimar a mil, sou o Brasil ou Portugal. O Brasil ou Portugal. Sabes que agora já cedeu-me ao Brasil-Portugal, Que nunca chega na final. Então, sabes que essa capacidade, parabéns Brasil, Por perderes na primeira fase, eu perco na primeira fase. Sempre aqui no improviso, e tu ficaste no desgaste, Tu é que choras por isso, não foi? Porque o jogo acabou ainda abocado, E eu vi-te ali do lado, antes de ficar todo chorado. Claro que eu choro, porque aqui tenho conforto. Foda-se, mas o amigo que vai acabar é morto. Mano, aqui choro todo dia por ti, Porque tu és muito mau na rima, nunca me andas frio. Tropa, não me deixas morto, não mostres o teu argumento, Porque se tu me matares agora, dormes ao relento. Por isso sei que não me vais matar, e deixas ganhar batalha. Eu sei muito bem que essa merda na tua cabeça atrapalha. Eu durmo ao relento, mas esse é o improvisado, Antes de dormir ao relento, do que está mal acompanhado. Então, sabes que essa aqui é filosofia, Desmalta, mal acompanhado, do que essa aqui é tia. Está complicado, ok? Atenção, atenção, atenção. Barulho para rimas de Ricas. Ok, ok, Barulho para rimas de Ares. Ok, ok, Ricas. Ok, pessoal, Ricas. Ares. Mãos para cima para o Ricas, por favor. Mãos para cima. Ok, mãos para cima para o Ares. Ricas. Ricas. E Santos. Next round. Come on. Barulho, Barulho. Grande. Ooooooh. Ares. Ooooooh. Ares.